Sucesso que se fala né? Toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Chama! Isso! Você tá curtindo Oi! Fala o pegadão É o mais novo sucesso do Rio Grande do Norte Direto do forno É assim ó E entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser Nada Como é que eu vou Com esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder Te levar Pra casar E ficar perto assim Da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Pra me contar que se apaixonou por alguém Como é? E é esse dia aí Exatamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então nossa amizade Esqueça Só a galera que tá assistindo pelo Facebook Vai! Toda vez que você me disser Oi! Fala o pegadão! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Sucesso que se fala, né? Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Isso! Se embora, se embora Curtir os boys da hora Vai até o chão Que lá vai ter pegadão É assim, ó Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me falar Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? E fica perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Pra me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Exatamente esse dia Que eu não quero que aconteça Perdão nossa amizade Esqueça Só a galera que tá curtindo Vá, pega, não, vai Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Vai ser sucesso nos paredão Isso é, vai o pegadão Final desse mês Estreando o setezão do pegadão Vai, vai, vai Balançar pro papai Vai, vai Balançar pro papai Quero deixar uma praça especial aí Pra minha família Os Tosta Os Garcia E os Cardoso Tá junto com a gente Beijão Puxa, judílio, batidão Isso! Você tá curtindo Vá, um pegadão Não confunda não É assim Valentina Já vou logo avisando Que eu tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Já me dá em cima de mim Já vou logo avisando Que eu não tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din Agora tá com ciúme Tá com ciúme, vai Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume A novinha da favela Tá tudo sem namorado Tô te dar um papo reto Tô com os peitos afiado Acostumado com os playboy Mas cuidado com os maloca Vem devagar novinha Que o pegadão já toca Já vou logo avisando Que eu tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Já vou logo avisando Que eu tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Agora tá com ciúme, vai E tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá É sucesso que se fala, né? Puxa! Isso ali, ué Esse negão Do bofunda não Isso é pau, pega da onda Paredão, tira onda Valeu, Marcos Tamo junto Paredão, puta do verbinho É assim, ó E já vou logo avisando Que eu tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Agora tá com ciúme, nega, vai E tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume As novinha da favela Tá tudo sem namorado Vou te dar um papo reto Tô com os peitos afiado Acostumado com os playboy Mas cuidado com os maloca Vem devagar novinha Que o pegadão já tome Já vou logo avisando Que eu tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Já vou logo avisando Que eu tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Agora tá com ciúme, nega E tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega minha mão e assume Que solinho é esse, negão? Não confunda não Você tá curtindo Tu vai o carregadão Puxa! Essa aqui é uma nossa, viu? Tá estreando hoje Balança pro papai Vai, vai, vai Chegou a nova onda Vai gerar o contagiar É a nova sensação Seu parentão pode topar Se com velocidade Que chegam para você A dancinha do bumbum Vai fazer você tremer Com a mão no joelhinho E requebrando com talento Velocidade 1 Fazendo aquecimento Bum, 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 bum Velocidade 2 Na dancinha do bumbum Bum, 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 bum Velocidade 3 Na dancinha do bumbum Velocidade 4 Na dancinha do bumbum Bum, 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 bum Velocidade 5 Na dancinha do bumbum Ai, ai, ai Balança pro papai Direto do forno Para todo o Brasil Tu confunda não Isso é Valpegadão É assim ó Chegou a nova onda Vai gerar o contagiar É nova sensação, seu paretão pode topar Cinco velocidades que chegam para você A dancinha do bumbum vai fazer você tremer Com a mão no joelho e requebrando com talento Velocidade 1 fazendo aquecimento Velocidade 2 na dancinha do bumbum Velocidade 3 na dancinha do bumbum Velocidade 4 na dancinha do bumbum Velocidade 5 pra menina Vai até o chão, vai até o chão Simbora, simbora, os tios boy da hora Vai até o chão e lá vai ter pegadão Isso, não confunda não Valeu Maratá Design, valeu Július Cabelo Um abraço especial pro meu parceiro DJ Marat Vai, vai, balança pro papai Vai, vai, balança pro papai É assim ó Acabou toda vez com cena repetida Um tchau com gosto de ficar Me chama pra sair, nem no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração nem ia, mas quando eu fui cozinha Chegou e me parou Acabou, primeira boca já senti remorso Beijando mal de propósito Torçando pra acabar o que não devia começar Despejo de rua Não fala metade do céu no canto da boca Imagina na boca Despejo de rua Não causa efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Despejo de rua Não fala metade do céu no canto da boca Imagina na boca Despejo de rua Não causa efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Que solinho é? Esse negão Vai, balança pro papai Não confunda não Isso é pau pegadão Acabou E tchau Com gosto de ficar Me chama pra sair E nem no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração nem ia Mas quando eu fui cozinha Chegou e me parou Acabou Primeira boca já senti remorso Beijando mal de propósito Torçando pra acabar o que não devia começar Despejo de rua Não fala metade do céu no canto da boca Imagina na boca Despejo de rua Não causa efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Despejo de rua Não causa... Imagina na boca Despejo de rua Não causa efeito de quando me abraça com roupa Imagina... Faz aquele solinho aí, Alves, vai Vai, vai Balançar pro papai Suamusica.com Suamusica.com Isso, vai o pegadão É assim ó... Sabe por que eu passo e fijo que não te vejo Porque a tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura então não vem de confiança Não vem me rotular Não caiba Não caiba encaixar direito Me respeita se tu quer respeito Não te mostra, não te lua do avesso Mas nada me impede de chegar na minha cabeça Eu... Eu... Quero te provar Vai tomar pinto Para de tomar conta da minha vida E vai... Toma de barril Aonde já se viu O pegadão é tolerância zero Eu... Quero te provar Vai tomar pinto Para de tomar conta da minha vida E vai... Vai tomar de barril Aonde já se viu O pegadão tá de tolerância zero Vai... Balança... Vai... Vai... Vambora Curtir os boy da hora Vambora Vambora Curtir os boy da hora Vai até o chão Que lá vai ter pegadão Sabe por que eu passo e fijo que não te vejo Porque a tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura então não vem de confiança Não vem me rotular Nunca vou encaixar direito Me respeita se tu quer respeito Tudo te mostra que hoje eu tô do avesso Mas nada me impede de xingar na minha cabeça Eu... Quero te provar Vai tomar pinto Para de tomar conta da minha vida E vai... Vai tomar de barril Aonde já se viu O pegadão é tolerância zero Eu... Quero te provar Vai tomar pinto Para de tomar conta da minha vida E vai... Vai tomar de barril Aonde já se viu O pegadão é tolerância zero Olha o trombone Eita! Isso! Balança pro papai Vai... Vai... Balança pro papai Chegou no paridão E levar o pegadão Vai... Vai... Balança pro papai E bora... Vibora... Curte os boys da hora Vibora... Vibora... Curte os boys da hora Vai até o chão Que lá vai ter pegadão Ha!